Se você está enfrentando problemas na hora de enviar uma declaração de imposto de renda no programa IRPF 2022, assista esse vídeo que eu vou estar te trazendo a solução deste problema, tá? Mesmo com todos os dados preenchidos corretamente, o programa ainda apresenta a seguinte mensagem. A transmissão não foi concluída. Instale a nova versão do programa IRPF 2022 e tente novamente. Também não adianta nada você clicar aqui em cima em ferramentas e ir lá em verificar atualizações, pois apresenta um novo erro aí na tela que é a seguinte mensagem. Não foi possível realizar a verificação de disponibilidade de novas versões. Verifique sua conexão com a internet e tente novamente mais tarde. Então pessoal, a primeira coisa que vocês tem que fazer é salvar todos os dados do programa IRPF, tá? Tem um monte de pastinha com todos os dados que já foram transmitidos. Isso daí é muito importante estar salvando, tá? Para a gente evitar de perder os dados e também que os dados sejam corrompidos, né? Caso dê algum probleminha, a gente copia lá de novo, volta na pastinha onde a gente copiou o backup, né? E problema resolvido, tá? Os dados vão estar lá novamente, beleza? Essa pastinha é localizada dentro da pasta C2 pontos barra arquivos de programas RFB, tá? Lá dentro vai estar todos os dados, até de transmissões anteriores, de anos anteriores, vão estar lá dentro dessa pastinha. Então é muito importante você salvar todos os dados para evitar de perder algum arquivo. Bom pessoal, backup foi concluído. Agora vamos baixar a nova versão do IRPF 2022 mais atualizada, tá? E para estar facilitando aí para vocês, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Pronto, pessoal, terminou. Agora vamos instalar a nova versão do IRPF 2022. E agora, pessoal, presta bastante atenção, é muito importante, tá? Aparecerá uma mensagem para você informando que foi encontrada uma pasta do IRPF já no seu computador, tá? E também perguntará se você deseja preservar esses dados. É muito importante que você clique em sim, tá? Escolha a opção sim e vamos continuar a instalação. Pronto, pessoal, o programa instalado. Vamos ver agora se vai transmitir a declaração, né? E é isso aí, pessoal. Agora transmitiu a declaração de imposto de renda normalmente, né? E assim você resolve esse pequeno problema do IRPF 2022, beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que essa solução ajude você. Eu também peço a sua ajuda para você se inscrever no canal aqui embaixo, tá? E deixar aquele like que me ajuda demais, beleza? É isso aí. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que me assistiu. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.